Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você se considera uma pessoa ansiosa? A nossa temática de hoje é como vencer a ansiedade, daqui a pouquinho o pastor Hernandes Dias Lopes vai trazer a mensagem da parte de Deus nessa perspectiva, mas antes disso, aquele bate-papo que você já tem se acostumado, então eu trago essa temática para a mesa, que do meu lado tem o pastor Roster Guimarães, Reverendo Roster, que alegria tê-lo mais uma vez aqui, vamos falar de ansiedade? Ansioso pelo programa de hoje? Uau, que difícil esse tema, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha passado por esse mundo que em algum determinado momento da sua vida não tenha sido de fato uma pessoa ansiosa, essa é uma luta geral, Reverendo Rodrigo. Como é que o povo pode lutar contra a ansiedade? O grande desafio é nós, de fato, termos a compreensão, entendimento e a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós achamos que o mundo saiu do controle porque nós não conseguimos fazer com que as coisas aconteçam do jeito e na hora que nós queremos, mas Deus é aquele que tem as rédeas que regem o universo. A sua vontade é boa, perfeita e agradável, é o melhor lugar para você estar. O nosso coração enganoso, muitas vezes, é incapaz de perceber até aquilo que é bom para nós e nos faz, então, andarmos ansiosos, preocupados por aquilo que ainda vai acontecer. E muitas vezes, pastor Rostra, a gente gasta muito tempo se preocupando e se frustrando diante de algumas situações que nunca irão acontecer. Nós precisamos depender de Deus nessa perspectiva. E Jesus fala sobre isso e também a carta do apóstolo Paulo aos filipenses nos ajuda a ter esse entendimento e essa compreensão. Qual que é a dica da sabedoria da parte de Deus para nós que somos pessoas ansiosas? Rolou a bola, agora eu só tenho que fazer o gol, né, irmão? Não andeis ansiosos de coisa alguma, diz o texto. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. O remédio é a oração, reverendo Rodrigo. Há algum tempo atrás, uma ovelha estava sendo perseguida no trabalho e me mandou uma mensagem no meio do dia, dizendo, pastor, o que eu faço? Eu falei, vá para o banheiro, feche a porta e ore. O remédio para a ansiedade é a oração. E o texto diz que todo tipo de oração. O texto fala de súplica, que é o gemido da alma. Fala de petição, de nós pedimos a Deus o que precisamos. O texto fala de ações de graças. Nós temos que apresentar tudo diante de Deus, porque a ansiedade revela a nossa fragilidade. É verdade. Então, quando nós oramos, é como você bem disse, nós demonstramos que dependemos de Deus. Em alguns momentos nós vamos suplicar, vamos chorar. Em outros momentos nós vamos pedir. Em outros momentos nós vamos agradecer. Mas o grande remédio para a ansiedade é um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, que nos leva para a oração. Mas o que garante que a nossa oração vai ser ouvida, Reverendo Rodrigo? Nós temos essa certeza de que o Deus poderoso que nos ama é aquele que ouve as nossas orações. E quando nós vivemos, então, esse relacionamento com Deus, conversando e tendo intimidade com Ele, gradativamente, nós mesmos vamos passando a ter uma compreensão mais clara do que aquilo que Ele está fazendo na nossa vida e na nossa história. Porque, pastor Roster, é isso que a oração faz. Muitas vezes a gente acha que a oração é a ferramenta que a gente tem para convencer Deus a fazer as coisas do nosso jeito. Por isso, muitas vezes a gente usa palavras rebuscadas para tentar convencer Deus nessa perspectiva. Mas a oração é exatamente o avesso. É aquele instrumento que Deus tem para mudar, para mover o nosso próprio coração. E nesse sentido, quando nós temos essa experiência com Deus, nós experimentamos da parte dEle uma paz. Que excede o entendimento, que excede a razão, independente de quaisquer circunstâncias. Por quê? Porque essa paz agora, que tranquiliza, que alenta o nosso coração, ela não está ligada ao momento ou à circunstância positiva ou negativa. Mas ela está ligada à certeza, à convicção e à esperança de que esse Deus poderoso, que foi capaz de derramar a sua vida e o seu sangue em nosso lugar, em nosso favor por nos amar, não fará por nós o seu cuidado constante ou não trará a nós esse alento que nos revigora a alma. E isso é o que, de fato, nos leva a viver definitivamente essa paz. Esse é o grande desafio, pastor Roster, poder experimentar essa paz diante das circunstâncias que, de fato, muitas vezes, vão nos trazer essa ansiedade. Por isso, é fundamental que nós perseveremos. E Deus nos ajuda com isso, não é mesmo? É verdade. Uma vez eu conheci um teólogo respeitado que tinha sido mandado embora do seu emprego. E muitas outras pessoas tinham sido mandadas embora daquela empresa e estavam em desespero. E aquele homem não perdeu a calma. Perguntaram para ele, por que você está tão calmo? Ele disse, Deus é meu pai. Ele me ama. Ele sempre faz o melhor para mim. Alguma coisa boa ele vai fazer, eu não sei o que é. Mas se ele deu Cristo por mim, ele vai cuidar de mim. Todos ficaram perplexos com a atitude daquele teólogo. Mas quando você crê no Evangelho, de fato, com todo o seu ser, essa é a atitude sobrenatural que se espera daquele que crê. Mas o texto diz que essa paz não vem de nós. É a paz de Deus. É Deus quem dá essa paz. E por isso ela vai além do nosso entendimento. Uma palavra que o reverendo Hernandes gosta de usar, é ultra inteligível. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Quando nós confiamos no Evangelho, de que Deus nos amou e deu o seu único filho numa cruz para nos salvar. E é como Paulo diz em Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Ele dá as coisas boas e más graciosamente com Jesus. Mas se ele já deu Jesus por nós, e nós confiamos nesse grande amor, nós precisamos pregar o Evangelho para o nosso coração, reverendo Rodrigo. Nem sempre a gente reage tão bem assim. Nós nos estressamos, nós ficamos chateados, com raiva, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. Mas é nessa hora que nós temos que trazer o Evangelho para o nosso coração e dizer Deus nos ama. Ele deu Cristo por nós. Ele disse que todas as coisas vão cooperar para o bem da nossa salvação. Então, se o Espírito do Senhor enche o nosso coração dessa paz de Deus, dessa fé, nós vamos confiar. Nós vamos ficar firme, não vai ser fácil, mas nós vamos depender de Deus, mesmo no meio da tempestade. É verdade. Ele não tem um compromisso com os nossos desejos, com as nossas vontades, com o nosso relógio, o tempo que a gente quer que as coisas aconteçam. Mas ele tem sim um compromisso com as nossas necessidades e sabe o que é melhor para nós a partir da sua boa vontade. Que isso traga, de fato, esse alento e essa paz ao nosso coração. Que nós possamos exercitar isso. E se você tem sentido dificuldade, você tem se sentido ansioso por conta das circunstâncias ao seu redor, olhe a Deus e derrame diante dele, pedindo que ele traga ao seu coração esse alento. comece a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, perceber que ao longo de toda a sua vida, de toda a sua trajetória, ele esteve cuidando de você, ele esteve agindo sobre a sua vida, sustentando a sua vida. Isso, com certeza, vai trazer um ânimo novo ao seu coração, uma nova disposição para lidar com essas circunstâncias. E por mais que pareça que está demorando a resolução de uma situação, saiba que o tempo de Deus é o tempo exato. Ele não tarda e ele não se adianta. É naquele momento. O grande desafio, então, é confiar. Deixe o seu coração confiar que Deus, de fato, está no controle de todas as coisas. Pastor Roster, a gente está caminhando agora para a sequência do nosso programa, nossa pregação com o reverendo Hernandes, mas vou deixá-lo ter a honra de fazer esse convite, então, para o nosso telespectador, para que ele continue aí, porque vem coisa boa, não vem? Vem coisa muito boa. Eu me lembro, reverendo Rodrigo, de Tiago, irmão de Jesus, que escreve, está alguém triste, faça oração, busque o Senhor. E agora, nesse momento, prepare-se para ouvir essa mensagem tão maravilhosa através do reverendo Hernandes. Não fique ansioso, busque a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Qual o tema da mensagem, reverendo? Como vencer a ansiedade. Cai 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 a chuva sobre o mal e o bom Nasce o sol e nem faz distinção Assim É a graça do eterno Deus Derramada sobre os filhos seus E só alguns E só alguns Se lembram de agradecer Pois só alguns Assim conseguem Compreender Ansiedade é preocupação exagerada Pressa Angústia Medo Ansiedade rouba sua alegria Tira sua paz Seu brilho Consome pouco a pouco a sua vida Vivam sem preocupações na presença de Deus Pois Ele toma conta de vocês É um privilégio poder partilhar com você hoje Acerca de um assunto tão importante No programa Verdade e Vida Quero falar hoje sobre a ansiedade O mal deste século E vou tratar deste assunto à luz de Filipenses Capítulo 4, versos 6 e 7 Vamos ouvir a leitura deste texto Ansiedade é um problema Que atinge Praticamente todo o ser humano Em grau maior ou menor Todos nós já lidamos com isto A ansiedade atinge pessoas De todos os extratos sociais De todas as faixas etárias De todos os credos religiosos Grandes e pequenos Grandes e pequenos Ricos e pobres Doutores e analfabetos Religiosos e não religiosos Enfrentam este problema Num dado momento da vida Ansiedade Ansiedade Literalmente significa Estrangulamento A palavra grega traz a ideia de Apertar o pescoço Ou puxar em direções opostas Para o enforcamento É quando você é asfixiado Por uma angústia Por uma preocupação Onde você antecipa Antecipa um problema Sofre antecipadamente Como se o problema Já estivesse acontecendo E se o problema Não acontecer Sofreu desnecessariamente Note isso 70% dos assuntos Que nos deixam ansiosos Nunca vão acontecer Então Ficar ansioso hoje Preocupado com um problema Que talvez venha acontecer Não é sensato Porque isso significa Sofrer desnecessariamente Ou Sofrer duas vezes Porque quando o problema chegar Você vai ter que encará-lo O apóstolo Paulo Está tratando desta matéria E dizendo o seguinte Não andeis ansiosos De coisa alguma Não é de alguma coisa não É de coisa alguma O que é coisa alguma? É coisa alguma Está tudo no pacote Não andeis ansiosos Esse andar É contínuo É um presente contínuo Tem a ver com a prática Do dia a dia É aquela pessoa Que vive Sobressaltada Ela vive Como se alguma coisa ruim Viesse de fato Acontecer na vida dela Há pessoas que Ficam as mãos suadas Com o corpo trêmulo Vai fazer uma prova Se sente insegura Vai fazer uma viagem Tem medo de um acidente Vai namorar Acha que não vai dar certo Vai planejar o casamento Acha que vai dar errado Tudo ele olha Com os óculos escuros Da preocupação e do medo Como é que resolve isso? Como é que lida com isso? Há pessoas Há pessoas Que vivem ansiosas Porque relacionamentos Estão estremecidos Há outras que vivem ansiosas Porque as circunstâncias Parecem adversas Há aqueles que vivem ansiosos Porque se preocupam demais Com o dinheiro Medo de que vai faltar alguma coisa Medo de que vai chegar lá na velhice E não vai ter uma aposentadoria Não vai poder pagar um plano de saúde Vai ficar sozinho na vida Medo de que o relacionamento Vai acabar Que o casamento vai terminar Que vai ficar na solidão Tem gente que vive atormentado O tempo todo Como que estrangulado Pela ansiedade Então Paulo diz assim Não andeis ansiosos Por coisa alguma Em tudo, porém Sejam conhecidas diante de Deus As nossas petições Pela oração Pela súplica Com ações de graças Então Paulo está nos dando aqui Uma espécie de remédio Terapêutico Para curar a ansiedade E esse versículo nos ensina Que Paulo está ensinando Três maneiras De você vencer a ansiedade A primeira maneira É quando você Ora corretamente Se você perceber Ele está falando Três tipos de coisa Ele está falando de Oração Que na língua grega É adoração Súplica Ou petição Que é a mesma coisa E ações de graças Então você vence A ansiedade Quando você adora a Deus Por quem Deus é Quando você suplica a Deus Porque ele é seu pai E quando você dá graças a Deus Por aquilo que já tem feito Na sua vida Então me permita uma pergunta Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Você o adora Por quem ele é Então me permita Recordar aqui com você Aqui que nós chamamos Os atributos Incomunicáveis de Deus Só Deus os tem Só Deus É auto existente Só Deus É infinito Imenso Imutável Eterno Onipotente Onipresente Onisciente Transcendente Soberano Este é o Deus Criador Este é o Deus Da nossa salvação Este é o Deus Da nossa consolação Este é o Deus Protetor Este é o Deus Provedor Este é o Deus Que criou o universo E sustenta A sua vida Quando você começa A pensar em Deus E a adorar a Deus A ansiedade Não tem mais espaço No seu coração E aí Paulo Prossegue E diz o seguinte Que você pode Também aproximar-se Deste Deus Com súplicas E petições Porque ele é seu pai Se nós Que somos maus Sabemos dar Boas dádivas Aos nossos filhos Quanto mais O pai celeste Dará coisas boas Aos seus filhos Peça a ele A Bíblia diz Nada tendes Porque nada pedis Pedir e dar-se-vos-á Buscar e achareis Bater e abrir-se-vos-á Porque todo o que pede Recebe Todo o que busca Encontra Todo o que bate Abrir-se-lhe-á A oração Não é pra gente forte A oração é pra gente fraca A oração é o reconhecimento De que você precisa de ajuda A oração Não é poderosa Poderosa é o Deus Que responde a oração A oração É uma ferramenta Extraordinária Que Deus põe Nas suas mãos Pra você lidar Com os problemas Da vida A oração Conecta A fraqueza humana A onipotência divina Liga o altar Da terra Ao trono do céu Então Ore ao Senhor Porque muito pode Por sua eficácia A súplica Do justo Mas Paulo avança Neste Remédio Que oferece Pra ansiedade E diz assim Que você deve Dar graças a Deus E dar graças É aquilo que você faz Quando você reconhece O que Deus já tem feito Na sua vida Tem muita gente Tem muita gente Que só olha Pra vida Com óculos escuros Com a lente Embaçada Ele murmura O tempo todo Ele reclama O tempo todo Ele nunca está satisfeito Com a casa que mora Com a família que tem Com o trabalho que tem Com os amigos que tem Com a igreja que frequenta Com o país Que lhe hospeda Para um pouquinho Para pensar No que você tem Que Deus Tem dado a você Então deixa eu fazer Um checklist Você já agradeceu A Deus Porque você tem Dois braços Para trabalhar Muitas pessoas Não tem Você já agradeceu A Deus Que você tem Pernas perfeitas Que podem andar Tem gente Que não tem Você já agradeceu A Deus Que você tem Dois olhos Que podem enxergar Tem pessoas Que são privadas Da visão Você já agradeceu A Deus Porque você tem Dois ouvidos Que podem ouvir Os sons Variados A pessoas Que não tem A capacidade De ouvir Você já agradeceu A Deus Porque o seu coração Não parou De bater Desde que você nasceu Por isso você está vivo Você já agradeceu A Deus Porque você tem Dois pulmões Que permitem A você respirar E você não está Numa Máquina Fazendo hemodiálise Todo dia Ou Melhor dizendo Um respirador Todo dia Você já agradeceu A Deus Porque você tem Dois rins Que filtram As impurezas Do seu corpo E você não está Numa máquina De hemodiálise Você já agradeceu A Deus Porque você tem Uma cama Para dormir Uma casa Para morar Você tem roupa Para vestir Você tem pão Sobre a sua mesa Você tem sua família Você tem seus amigos Você tem sua igreja Você tem sua pátria Você já agradeceu A Deus Tantas coisas boas Que Ele tem feito Na sua vida Quando você faz isso Adora a Deus Por quem Ele é Suplica a Deus Porque Ele é seu Pai E dá graças a Deus Por aquilo que já tem feito Na sua vida O resultado disso Está no versículo 7 E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Esta não é a paz Que o mundo oferece Esta é uma paz Que o mundo também Não pode tirar Esta é a paz de Deus Que inunda seu coração Inunda sua mente A ideia A ideia aqui Guardará É montar guarda Montar sentinela Quando você adora a Deus Suplica a Deus Dá graças a Deus A paz de Deus Vem ser Aquele guarda-costas Que vai proteger Sua cabeça e seu coração Sua razão e sua emoção Para que quando a ansiedade Tentar entrar Ela não vai conseguir Mais entrar Porque a cidadela Da sua mente A cidadela Do seu coração Já estão Guarnecidos Guardados Por esta sentinela A paz de Deus Que paz é essa? É a paz Que excede todo entendimento Você está passando Uma luta E você está em paz Você Fica doente E está em paz Você tem Limitação de recursos Você está em paz Você sabe Que é Deus Quem cuida de você Quem guarda você Quem sustenta você Talvez você Está muito ansioso Muito ansiosa Talvez você Não consegue mais dormir Sem tomar remédio Para tentar Aliviar essa angústia Ou esse pesar Ou esse medo Ou essa preocupação Essa ansiedade Talvez você Esteja vivendo Sobressaltado Com medo Do passado Do presente E do futuro E eu quero Encorajar você Hoje A lançar Sobre Jesus Toda A sua Ansiedade Porque ele Tem que cuidar De você Jesus Cristo Diz Que nós Não devemos Nos preocupar Com o que Havemos de comer Beber Ou vestir É só você Olhar Os passarinhos Que não semeiam Não colhem É só você Olhar a beleza Dos lírios Do campo Como eles se vestem Com tanta beleza É só você saber Que a ansiedade Ela é prejudicial A ansiedade Ela é inútil A ansiedade É um sinônimo De incredulidade Os gentios Que não conhecem A Deus É que se preocupam Com todas Essas coisas Que comeremos Que beberemos Com o que Nos vestiremos Mas vós Deveis buscar Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Quem sabe agora Você possa lançar Sobre Jesus E colocar aos pés Do Salvador Esse fardo pesado Que você não consegue Levar sozinho As suas preocupações A sua ansiedade Eu vou orar com você Eu vou orar por você Nesse momento Ó Deus Eu quero te agradecer O privilégio De compartilhar Esta palavra E eu quero pedir-te Ó Deus Que tu apliques Esta palavra Ao coração Daquelas pessoas Que estão nos assistindo Eu só posso Falar Aos ouvidos Mas o teu espírito É poderoso Para falar Aos corações E eu peço isso Em nome de Jesus Amém E chegamos ao final De mais um Verdade e Vida O programa oficial Da Igreja Presbiteriana Do Brasil Preparado com muito carinho Para você Hoje a nossa temática Foi como vencer a ansiedade E eu espero que você Que tenha andado preocupado Possa de fato A partir da mensagem Do evangelho Receber o alento O cuidado Da parte de Deus O fazendo perceber Que ele está no controle De todas as coisas Se você quer Receber esse programa Para poder compartilhar Com seus amigos E parentes É muito fácil Basta você Mandar para a gente Uma mensagem Para o nosso WhatsApp O código diário Que está aparecendo aí É o 11 E o telefone É o 947189450 E você vai então Receber na sua casa O programa de hoje Para você poder compartilhar Com todos os seus amigos E parentes E mais Você pode também Ouvir os outros programas Acessando lá O youtube.com Barra programa Verdade e Vida Siga também A Igreja Presbiteriana Nas redes sociais Sempre procurando Pelo Arroba IPB Oficial E saiba mais Sobre a nossa história No nosso site IPB.org.br A gente vai ficando por aqui Mas semana que vem Estamos de volta Nesse mesmo horário E nesse mesmo canal Você pode viver sua vida Apenas por viver Um brilho passageiro Se desgastando à toa Sem deixar nada Ou você pode ser uma luz Uma luz penetrante Na escuridão deste mundo Um coração bondoso Um farol a iluminar Os que te rodeiam Mostre aos outros Essa luz Jesus é a luz do mundo O que te rodeia Um abraço O que te rodeia Um abraço Que te rodeia Um abraço E você pode ser uma luz Se desgastando Um abraço Um abraço Que te rodeia Um abraço Que te rodeia Um abraço Amém.